Fala pessoal, agora a gente vai conhecer as 5 grandes promessas, grandes jovens que devem virar super estrelas no futuro no mundo do futebol. Vamos ver se você conhece esses 5. Na quinta colocação, Kai Havertz, 19 anos apenas, ele que é alemão, um dos jogadores mais promissores da geração jovem alemã. Ele que é um ponto esquerda, tem muita velocidade, sabe infiltrar também na área, mas tem um chute de fora da área impressionante. Ao subir da base do Leverkusen para o profissional, em 2016, ele tinha um valor de mercado de 100 mil euros. Já é muita grana para muita gente. Três anos depois, o valor é aproximado a 65 milhões de euros, coisa próxima aí de 285 milhões de reais. Já foi chamado algumas vezes para a seleção alemã e representa uma das principais peças de renovação da equipe do técnico Joaquim Lowe. Na quarta colocação, Calum Otsomodoy, 18 anos, inglês e desde o começo da carreira nas bases do Chelsea. E vem ganhando cada vez mais espaço na equipe do Sarri, o técnico italiano lá no comando do clube londrino. O ponto esquerda não se intimida e já está marcando gols em competições importantes, incluindo a Europa League e a FA Cup, a Copa da Inglaterra. Muito veloz e com um controle de bola apurado, é problema para a marcação adversária. Foi campeão do mundo sub-17 e como titular na final contra a Espanha na vitória por 5 a 2. As boas atuações pelo clube londrino o levaram à seleção inglesa recentemente, onde já fez jogos e vem sendo muito elogiado pelo técnico Garrett Southgate. E no nosso pódio, medalha de bronze vai para o Phil Foden, 18 anos, inglês, meia de ligação, que cresceu desde as bases lá no Manchester City. Subiu para o profissional graças ao pedido do técnico Pepe Guardiola. Vem ganhando cada vez mais espaço no clube comandado pelo espanhol. Com o passe valendo por volta de 25 milhões de euros, é uma das maiores promessas para o meio campo, não só do City, mas também da seleção inglesa. Assim como Hudson Odoi, Foden foi campeão do mundo sub-17 em 2017, marcando gol na final contra a Espanha. Ele vem desempenhando muito bem a função de homem de controle do meio de campo e já recebeu até a instrução de um especialista nessa área, o Chave, que disse o seguinte, escute tudo o que Pepe Guardiola disser. E o nosso medalhista de prata é outro inglês, Jadon Sancho, também de 18 anos, mais um inglês na lista, né? Só que vem fazendo sucesso fora da Inglaterra, lá no Borussia Dortmund da Alemanha. Formado nas categorias de base do Manchester City, Sancho optou por sair do clube do Manchester City graças à sua consciência. Falou o seguinte, eu preciso de espaço para crescer e aqui não vai dar. E por isso foi para o Borussia Dortmund. A ideia dele deu certo e após ser comprado por 8 milhões de euros quase, o passe dele valorizou e agora está por em torno de 80 milhões de euros. Atacante, Sancho tem força física, precisão no chute e velocidade ao seu favor, o que inferniza a zaga dos times adversários lá na Alemanha. Já fez 4 partidas pela seleção inglesa e é peça fundamental no Borussia Dortmund que está tentando aí o título da Liga Alemã, da Bundesliga. E é mais um dos que estão na lista de vencedores do Mundial Sub-17 de 2017 com a seleção inglesa. O líder do nosso top 5 é o holandês. De Ligt que está surpreendendo cada vez mais com a sua técnica, sua força e sua consciência de jogo. Algo que o Ajax, o seu time, preza bastante desde as categorias de base. Zagueiro pretendido por diversos outros clubes europeus, incluindo o Barcelona. Seu passe está aí por volta de 70 milhões de euros. Muita grana aí para o De Ligt. Aos 18 anos já virou capitão do Ajax e se tornou o capitão mais jovem da história em jogos europeus, internacionais, lá pelo velho continente. E aí, conhecia esses 5 nomes? Conhece outros nomes que poderiam entrar na lista? Nomes desconhecidos? De times desconhecidos também? Deixa aí nos comentários. Aproveita, clica no joinha, dá o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fique por dentro de tudo que acontece aqui no canal de esportes da Jovem Pan. Valeu galera, abração! TAPELINHA DA PAN TAPELINHA DA PAN